Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que está na descrição é o da Binance e o utilizando para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E galera, dia 27 vai rolar aí o evento Start Cripto, no qual eu estarei presente, se você quiser bater um papo, dar uma passada lá, vai ser dia 27 em Salvador, tá? Vai ter o link aí na descrição com um cupom de 10% de desconto no ingresso, bastante gente bem interessante dando palestra, só que, pra mim, o que vale mesmo esses eventos aí são os contatos que a gente faz, amizades e tudo mais, tá? Isso que eu acho legal pra caramba, é o bate-papo que rola entre as palestras, nos stands ali, quando você para pra conversar com a galera, isso daí pra mim é o que é mais legal. Então bora lá, meus amigos, vamos falar aí a respeito de um novo projeto de lei, que talvez muitos fiquem felizes, só que, né, vai servir aí pra divulgar o Bitcoin e as criptos no Brasil, mas no fim das contas, é uma ideia dirico aí de alguns engravatados, como se a gente precisasse de uma autorização especial pra fazer essa parada aqui. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou mostrar a matéria que foi publicada no portal do Bitcoin pelo Fernando Martínez, tá? O deputado federal Luizão Goulart apresentou para a mesa diretora da Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê a possibilidade de que parte dos salários dos trabalhadores brasileiros sejam pagos em criptomoedas. E segundo o Bitcoin, a PL 3908-2021, poderiam optar por esta modalidade de pagamento aos trabalhadores de iniciativa privada e servidores públicos das três esferas governamentais. Nossa, cara, nossa, nossa, tá, vamos terminar de ler e a gente vai fazer os comentários. O limite do percentual de pagamento em criptomoedas será de livre escolha do trabalhador, vedada a qualquer imposição por parte do empregador. Na justificativa para o projeto, o deputado diz que as criptomoedas usam um sistema descentralizado e, por isso, não são controladas por uma só pessoa ou entidade central. Abre aspas. Mas o legislador afirma que o principal motivo para a proposta é o fato de que irá colaborar na resolução do problema de caixa dos governos federais, estaduais, municipais, dando alternativas na forma de pagamento do servidor público em geral e, ao mesmo tempo, movimentando uma gigantesca economia de mercado que se avizinha. Luizão finaliza com entusiasmo, a quarta revolução digital já é uma realidade global. Cabe, então, somente a nós se adaptar, reinventar e progredir nesse maravilhoso caminho da modernidade, visando estabelecer uma economia global que facilite o dia a dia do cidadão e, principalmente, proporcione uma boa qualidade de vida a todos. Meus amigos, então, o que está rolando, tá? O que é o Estado? O Estado é um órgão que rouba dinheiro da gente, então você vai lá, trabalha, faz tudo certinho e ele rouba dinheiro do cara que te contrata e rouba o seu dinheiro. Se você é um contratante, né, ele rouba dinheiro do seu fornecedor e o seu dinheiro, puro e simplesmente. Porque quando você não concorda com algo, dá dinheiro pra alguém, mas você dá, você é obrigado a dar, senão você vai ter sérios problemas, isso é um assalto, né? Se alguém chega pra você e fala, ó, passa aí o dinheiro, mesmo que a pessoa estabeleça, ó, passa 10 reais especificamente, passe 27.8% do seu lucro aí agora. Se não, você vai receber multa, se não pagar a multa, sua empresa vai ser fechada, seus funcionários serão demitidos, você vai ter dívida com isso, você vai lascar com a sua vida. Então é um assalto, sem ser a mão armada, mas ainda assim continua sendo um assalto. Eles vão lá, pegam o nosso dinheiro pra definir, pra ser usado pra saúde, segurança, transporte e educação, que são de péssima qualidade e ao mesmo tempo pagam salários aí pra políticos que deveriam representar os interesses do povo. E aí o cara vem e quer me colocar regra em um âmbito, em um universo que ninguém quer, regra estatal. Pera aí, o cara que vai trabalhar com Bitcoin, com criptomoedas, ele justamente busca o distanciamento do Estado, então o que o Estado tá fazendo lá? E aquela história de democracia, vontade da maioria e tal. Pergunta pro infeliz que tá trabalhando com criptomoedas, aliás, pro infeliz, né, porque tá valorizando pra caramba, 80% das vezes que as compras foram realizadas, foram compras com êxito, compras com lucros, né. Então pergunta pra essa galera se eles são a favor de qualquer tipo de regulamentação relacionada a criptomoedas. É óbvio que não são. Vai ter no mínimo aí um AB Cripto, algum grupinho aí do pessoal meio desmiolado, querendo alguma coisa assim, mas no geral não quer, tá. Então, o que que tá de luzão, não sei quemzão aí que tá aparecendo? Ih, a gente precisa disso aqui não, meu amigo, não, 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 pera aí, pera aí. Porque, a gente, ó, se é pra colocar alguma lê, é pra resolver algum problema. E de fato, quem quer trabalhar com criptomoedas não tá tendo problema. Então assim, esquece, esquece a gente que trabalha com criptomoedas, vai resolver seus problemas aí, vai, cuidadã. É, não, vou tentar não tomar nenhum processo. Por isso que eu não vou falar o que eu tô pensando aqui. Mas digamos que seria algo bem feio. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido, espero que a matéria tenha sido útil. E até mais.